Já chegamos à Tailândia, para a nossa primeira impressão, engraçada, primeira que já é segunda, porque nós já cá estivemos e não me lembrava que isto era tão sujo. Nós viemos agora para um outro sítio e viemos para um AirBnB numa zona totalmente diferente, que não é no centro, mas tinha muito bom aspecto, estamos muito em seus mares para ver como é que vai ser. Mas passamos aqui e ainda estamos a vir a pé, fomos de meta até 1,5 e agora temos que andar à volta de 1 ou 2 km a pé. E não me lembrava como era tão sujo, engraçado, e também se calhar porque passámos por este lado, mas também... Um canal. Um canal. Mas é engraçado que estávamos agora a comentar e eu disse isso ao Daniel, e o Daniel está a dizer Ah, mas também não te esqueças da outra vez, nós primeiro chegámos à Tailândia, depois fomos à Birmania. E quando chegámos outra vez à Tailândia, achámos que isto era super desenvolvido, porque até tem ali de eletricidade, nas ruas, tem os carros, não eram todos daqueles... Assim, na primeira vez vimos assim muitos carros, mas eram mais lotas, mas mesmo os carros que vivíamos eram muito velhinhos. E estávamos dizendo que a Tailândia já não tem piada nenhuma, porque a Tailândia é super desenvolvida. E agora vinhamos a comentar, agora, como viemos do Dubai, isto parece-nos mesmo no terceiro mundo, é engraçado. E daqui uns dias já nos vai passar a nossa realidade mais comum e mais normal. Mas vinha assim com um bocado de fome e a pensar, ah, aqui não quero comer, aqui não quero comer, aqui não quero comer. Estou um bocadinho ainda esquisitando e ainda a adaptar-me ao espaço também, à cultura. E pronto, já tivemos uma primeira abordagem também das pessoas. O barco é um bocadinho. Este é um barco tipo auto-carro. É um barco onde as pessoas pagam o bilhete para ir e vir todos os dias. É tipo auto-carro, porque não. Mas cheiram um bocadinho, cheiram um bocadinho de mala e tem ainda bastante poluição. E aqui também, na rua também, vamos ver como é que vai ser o nosso Airbnb agora. Vamos caminhar mais um bocadinho até lá.